Eu fiz um chalé lá no alto da serra Lavrei toda a terra e fiz um jardim Plantei a semente da felicidade De amor sem saudade pra ela e pra mim Depois de prontinho o chalé dos meus sonhos Fui todo risonho contar pro meu bem Mas só encontrei uma carta dizendo Perdão se puderes, eu tenho outro alguém Chalé de madeira, casinha criança A minha esperança rolou pelo chão A quem tu pertence Nem sabe que existe Chalézinho triste Da minha ilusão O negro destino roubou os meus braços Correi ao motivo desta construção Fui abandonado por quem poderia Dar tudo que havia na minha ilusão E o meu chalézinho no alto da serra Pintado na terra jamais se abriu Prefiro curtir pelo lado de fora Minha alma que chora nas noites de frio Chalézinho triste Chalé de madeira Chalé de madeira Casinha criança A minha esperança A minha esperança rolou pelo chão A quem tu pertence Nem sabe que existe Chalézinho triste Chalézinho triste A minha ilusão A minha esperança rolou pelo chão A minha esperança rolou pelo chão Obrigado.